Alô galera, beleza, aqui é o Alemão e volta pra mais um react E hoje galera, primeira rodada do Brasileirão Começa o campeonato mais disputado do mundo O Brasileirão, 2023 Botafogo-SP, São Paulo e Botafogo galera E tu já sabe né Deixa de like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo Vamos que vamos Eu acabei de chegar aqui no bar do Vindoslanches Onde eu gravei já vários reacts aqui E eu to esperando o parceiro Borges chegar Ele ainda não chegou galera, até estranhei To esperando ele chegar ai Mas é isso ai galera, vamos que vamos Vamos assistir esse jogo ai, espero que São Paulo comece bem Comece com 3 pontos fora de casa Vai ser um jogo, acho que até complicado Jogando fora de casa, Botafogo Onde tiver que ter que ajeitadinho, vai ser um jogo difícil Mas é isso ai família, vamos que vamos Vamos assistir esse jogo ai Aqui, São Paulo comece com um pé direito Nessa competição, vamos que vamos O seu taco de plantão ó, a camisa aqui da Power Comprei na Shopee galera Link aqui embaixo na descrição, comprei na Shopee Quem quiser comprar a camisa da Power E é isso ai rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos e vamos São Paulo Vamos São Paulo, vamos começar esse brasileirão Pô, com o pé direito Esquece, vamos começar com 3 pontos essa porra Não consegue mano, não consegue velho Não consegue mano, não consegue velho Meu Deus Todos os cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu Mano que time filho da puta velho Vai cair essa bosta Vai tomar no cu Com a mão de cabeça Olha esse posicionamento ai meu Caralho Olha esse posicionamento ai meu Acorda porra Eu sou o campeonato contra o 60 Tardinha parado porra Olha o espaço Espaço do caralho ali meu Porra, passava o caminhão ali na defesa meu Porra Passava tudo ali na defesa meu Caralho A mão de falta pro Botafogo é foda hein mano Vai tomar no cu mano Puta merda velho Bebeba essa merda de time mano Vai tomar no cu mano Vamo 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 caralho Vamo 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 Caralho É se voltar galera É se voltar pra movimentar esse time galera Pelo amor de Deus Já precisa do cara mano Se nossa defesa é ruim Esse cara é pior ainda bicho Vem posicionado ali Caleri Cirúrgico sempre mano Toca no homem que é gol porra Toca no homem que é gol porra Vamo Vamo Toda hora uma falta para o jogo Toda hora mano Jogo muito parado por conta velho Tá feio o jogo mano Tá feio esse time do Botafogo bate muito mano Esse cara bate até na sombra Toda hora mano Alguém de São Paulo caído Toda hora Toda hora impressionante mano Não rola não rola mano Eu não tava acontecendo isso Toda hora paro e louco Pouca a gente se pulou Tá feio mano O jogo feio mano E o cara da palavra de Deus morreu? Lá no caso com essa dúvida Ah eu vi isso aí eu vi Ah eu vi isso aí eu vi Alguém de São Paulo Adorei maravilhoso É aquele que só dá É aquele que só dá Tem um doente louco aqui pra cima É vai ter festa aí Vai mesmo ter festa mesmo Tem amizade mesmo Caralho que da hora Eu quero ver o clima se é um coentinho assim Vai estando Dá um salve aí Borja Chegou um pouco atrasado Já dá um salve A gente tá atrasado O rapaziada Vai ser ansuado E vai botar fogo Porra vamos Cara porque uma vez eu conheço É o Botafogo É a união É o Botafogo É o Botafogo Campeão Desde o Rio de Janeiro Calma que nós Calma que a gente vai virar o jogo Vai virar o jogo Vai virar o jogo Vai ter gol de tipo história de novo Sai fora Sai fora a galera Caralho O minuto 14 O segundo tempo será a história Vai? Quarto Quarto Vou cobrar se aparecer Se for vai aparecer Mas é isso galera Jogo bem Mais ou menos Bem mais ou menos O começo começou bem Mas muita falta Não vem Não Mas não Podia ter sido melhor Mas é isso Começou Não Ele sempre faz Não 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 Caraca Pedro certeza Deve estar sem camisa Agora Passa a chuva não Botafogo está melhor No jogo Botafogo está melhor Pedro certeza Está a chuva agora Sem camisa Pelado de escudo gritando Fogo 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 Será Está mais feio que bater na mão Tá Eu te falei O primeiro tempo foi isso mano Só que estava na tinta E teve mais falta ainda Feio demais esse jogo mano Tá Que pariu Lucas Pé Ih Tem que ir daí Caralho Eu vi lá dentro Pô Tchau 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 Desgraçado, mano, ele é um desgraçado, mano! Puta puta, Lucas Ferri! Trocava essa porra, porra! Tá cegando no cara, esse cara vai bater corpo, puta puta! Vai bater corpo, porra do caralho! Esse ano cai, esse ano cai, eu tive filho da puta! Esse ano cai, mano! Desse ano não passa o abaixamento, eu tive filho da puta! Ela tem que cair, esse time, ela tem que desgraçado! Fora Rogério Senna e fora todo mundo, mano! Enquanto tivesse desgraçado, o time não vai pra frente! Enquanto tinha Rogério Senna... Enquanto tinha Rogério Senna, o time não vai pra frente! Time desgraçado! Lá duas mãos de cabeça do Botafogo, porra! Time é maldito! Time é maldito! Calão, calão, calão! Calão, 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 calão! Qual é o Apple do seu Ciclop!? Vai pegar no voo, velho! Vai que trampa! Vai cair, sempre! Vê se tal que cai... R$ 400? R$ 400? R$ 400? R$ 400,00 R$ 400,00 Me pôde do caralho! Me pôde, cara da puta! Eu te fude lixo, cara do caralho! Mano, como pede pro tigre que ele foi nem pra semifinal do Carioca, porra! O cara não foi nem pra semifinal do Carioca, caralho! Puta saiu, porra! O quinto lugar da porra do Carioca! Tive filho da puta! Puta! É que você hoje é assim, maldito que tiver! Não vai pra frente! Não vai pra frente com esse filho da puta que vem aí! Mano, vai tomar no cu! Tive podre do caralho! Tive podre! Tive podre! O Tecnico é podre! O Casares é podre! Esse time tá uma merda! Vai ser rebaixado! Tive no cu! Me pôde do caralho! O dobro! O dobro! O chino caiu! O chino caiu! Esse ano caiu! Pati, eu vou me contar! Pê, você vai contar! Acho que é 100 quem mais a porção! Isso foi 200 do meu pai e foi 100 com você! Não lembro! O cobre! Ainda bem que você coloca! Pelo YouTube! Você não lembra? Você lembra? Foi 200? 200 com o Luiz! Vai tirar o assunto? Acho que tá em cima, acho que tá em cima 200, ó 200 Vai 300 300 Depois você muda lá Não, pode mudar Você pode mudar Pode? Pode pôr 300 Caralho Caralho 2 a 2 Que foi? 2 a 2 Caralho Que foi? 2 a 2 2 a 2 Se tiver não vou ter fé nenhuma Parabéns, seus filha da puta Seus desgraçados 37 rodadas agora para recuperar 37 rodadas do jogo que era para empatar Era para segurar o impasse que conseguiram perder Time desgraçado Time desgraçado Vai jogar a Série B Vai jogar a Série B esse ano Não vai, não foi bom, não cai O Rogério pega o treinador O São Paulo, ó, cravei Fique em déficit Fique em déficit São Paulo é jogo fora, Botafogo torcida São Paulo jogou tão mal assim O Botafogo é um time ruim também Vamos ver a sequência agora São Paulo, obrigação Ganhado na América do Morugui E depois pega o Curitiba fora O São Paulo é meio que saiu de Curitiba Então, tem ganhado na América do Morugui Obrigação E nós estaremos presentes Esperar a Daily Vlog Fique ligado Se inscreva no canal E dê like no vídeo Tamo junto, rapaziada Amanhã o Corinthians ganhado Quando o Duque tiver postado Já vai ter acontecido Vai ser 2x0 Um gol de Rony Dele mesmo Do Rony E um gol do Fausto Vera